Até que enfim galera, a Apple anunciou o evento de lançamento do iPhone 12. O que a gente pode esperar deste evento? O que será que vai ser lançado nele? Acompanhe o vídeo até o final que vamos falar um pouco sobre isso e já chega deixando aquela curtida no vídeo que eu agradeço sempre a você de coração. O evento da Apple para o lançamento do iPhone 12 vai ser no dia 13 de outubro. Tá bem perto já galera. E ele vai ser às duas horas no horário de Brasília. Então quem quiser acompanhar a live, bota aí na sua agenda para você lembrar. Dia 13 de outubro, às duas da tarde, horário de Brasília, no YouTube. Já que o iPhone 12 é o prato principal deste evento, O que a gente pode esperar do iPhone 12? Eu vou listar vários rumores do iPhone 12. Eu tenho quase certeza que muitos desses rumores vão se concretizar. Então é muito legal a gente fazer esse vídeo para a gente ir trocando essas informações. Ó, e já vai comentando para mim aquilo que você também acredita que pode acontecer. Aquilo que você acredita que vai ter nos próximos iPhones. Eu vou listar algumas coisas e você fala se concorda ou não. O que já sabemos até agora sobre o iPhone 12 A primeira coisa é que ele vai ter aquele design parecido com o iPhone 4. Então aquelas bordas que não eram tão arredondadas vai voltar. O que você acha disso? Eu achei que ficou bonito. Parece que vai ficar bastante interessante. Outra coisa que sabemos é que ele vai vir com quatro modelos. Então quais serão eles? O primeiro vai ser um iPhone um pouco menor. Vai ser o iPhone 12 mini com 5.4 polegadas. Vai ter também o iPhone 12, que é a versão normal do iPhone, com 6.1 polegadas. Vai ter o iPhone 12 Pro, também com 6.1 polegadas. O que dizem por aí que parece que esses dois smartphones também poderão compartilhar a capinha. Vai ser a mesma capinha para ambos. Teremos também o iPhone 12 Pro Max com 6.7 polegadas. Esse vai ser o maior iPhone que já foi produzido até o momento. Se você gosta de smartphone grande e tiver bastante dinheiro e coragem, você compra esse. O processador que certamente virá nesses novos modelos de iPhone será o A14 Bionic. Aí você pensa, se o A13 Bionic do iPhone 11 e do iPhone SE já é rápido pra caramba. Agora imagina o A14. Eu com o meu XR e com o A12 está top. Imagina, imagina. Outro rumor que sabemos, que certamente esse vai se confirmar. Vai ter uma nova cor de iPhone. Certamente terá o iPhone azul. Azul nave, que fala mais ou menos assim. Um azul escuro, muito bonito. Vai vir pra substituir aquele iPhone 11 Pro Max que vinha verde escuro ali. Acho que vai substituir. O que faz a gente acreditar muito que isso vai ser verdade é que teve um lançamento do Apple Watch na cor azul. Dessa vez, todos os modelos de iPhone virão com tela OLED. Outra novidade que certamente vai se concretizar é que eles virão com a tecnologia 5G. Isso já é uma tendência do mercado, então certamente vai ser atendida. Mas como essa tecnologia 5G é um pouco cara, teve uma coisa que aconteceu pra cortar custo que eu achei no mínimo inusitada. O que que aconteceu? Certamente o iPhone 12 não virá com carregador e nem virá com fone de ouvido. Comenta pra mim o que você acha disso. Os concorrentes estão mandando carregador turbo violentíssimo e a Apple vai mandar sem carregador. Vai vir só o cabo de carregamento, mas parece que o cabo de carregamento será um cabo com maior qualidade. Aquele cabo trançadinho que parece uma corda, certamente vai vir desse modelo agora. Isso já é bem melhor do que aquele cabo tradicional que vem nos iPhones até hoje, né? Outro rumor que se acontecer vai ser muito interessante. Parece que a tela do iPhone 12 Pro e Pro Max poderá ter a função de 120 Hz. Já teve algumas pessoas que analisaram o iOS 14 e viu lá que tinha umas funções escondidas lá no código e tal falando de 120 Hz. Mas parece que não vai ser tipo no Samsung que você consegue deixar em 120 Hz ou deixar em 60 Hz. Pelos boatos parece que vai ser algo automático. Um assunto que todo mundo quer saber também, sobre as câmeras. Como será isso? Até o momento, as informações que a gente tem é a seguinte. Que os dois iPhones mais simples, o iPhone 12 mini e o iPhone 12 normal, virão com duas câmeras. Assim como é feito no iPhone 11 normal. Já nas versões do iPhone 12 Pro... É Pro ou é Pro? Vamos falar Pro. O iPhone 12 Pro certamente virá com três câmeras e também com o scanner LIDAR, LIDAR, não sei como você fala. Mas também há rumores que pode ser que esse scanner só venha na versão Pro Max, a versão grandalhona do iPhone. Que você vai ter que vender os seus dois rins para comprar. Outra expectativa interessante é que o iPhone 12 agora tenha carregamento por indução reverso. Da mesma forma que já acontece há muito tempo no S10 da Samsung, ou no S20 também, que você pode recarregar, por exemplo, outro smartphone colocando ele na traseira do seu smartphone. Carregar um fone de ouvido, carregar um smartwatch é algo muito prático. Mas poderá vir agora na versão 12. Nesse evento também se espera o lançamento das AirTags. Aí você me pergunta o que é isso. É um dispositivo que você pode colocar na sua mochila, pode colocar na chave do carro. Ela fica conectada certamente por Wi-Fi, não tenho certeza, eu acredito que sim. E se você perder a chave, perder a mochila, você olha no seu aplicativo do iPhone, aquele aplicativo Buscar. Aí você vai encontrar aonde está essas AirTags. Então sempre coloque ela em alguma coisa que você perde com facilidade. Por exemplo, Chaves. Outro rumor que esse eu acredito que não vai acontecer é que tem o lançamento do AirPods Studio. Aquele fone maior, aquele fone que pega na orelha toda aí. Mas eu acho que dessa vez não vai ser lançado. Mas o que acontece é que dizem. Não sou eu que estou falando. Dizem por aí. Eu fico lá no Twitter vendo os rumores de pessoas influentes. E o que acontece? Parece que vai ter o evento agora em outubro e também terá um evento em novembro. Então o AirPods Studio certamente será lançado em novembro. Junto com os novos MacBooks que virão com o processador ARM. Processador da Apple. Para quem faz Hackintosh, isso é uma notícia péssima. Outra coisa que pode surgir no evento de outubro é o HomePod Mini. É uma caixinha de som da Apple que certamente vai custar muito. Ainda prefiro comprar uma Alexa. É gosto meu. Você faz o que quiser com o seu dinheiro aí. Mas pode ser que seja lançado nesse evento agora. Mas o holofote desse evento é para os iPhones. O mundo inteiro vai querer saber o que aconteceu. Então vamos ver depois desse evento se eu acertei essas teorias, esses rumores. Não sei se vou acertar todos. Acredito que boa parte deles está correta. Galera, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Uma coisa que eu estou muito curioso, mas muito curioso. Como será que vai ser as baterias do iPhone 12? Só esperando, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like que me ajuda bastante. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. E deixa nos comentários, que nem eu falei no começo. O que você acha que vai vir no iPhone 12? Trailblazer Se for novo. 3 累. Ter Jersey